E aí galera, beleza? Eu me chamo Davi, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite, rapaziada. Tá? Mano, é o seguinte, no vídeozinho de hoje aqui, ó, vídeo da Hyping White Duke, que teve aqui hoje, beleza, rapaziada? Joguei aqui a dos competidores com o Dike, beleza, rapaziada? O canal dele vai estar aqui na descrição, não se esqueça, tá, de passar lá, tá, galera? Passa lá no canal dele, dá uma olhadinha lá e se inscreve lá, beleza? Enfim, mano, ele teve que sair, então nós jogamos aí oito partidas, na quase tudo, o campo inteiro tá, só faltou duas. E é isso, tá, rapaziada? Foi bem da hora esse campo. Cara, teve umas partidas que tinha muito, cara, teve uma até que teve Storm Surge, mano, foi incrível, tá ligado, essa hype. Foi bem da hora e é isso, mano, teve uma partida também que foi a que o Dike saiu, que eu tive que jogar solo, foi muito da hora também. Então fiquem aí no vídeo, deixa o likezão e só bora. Galera, e mano, passa no canal do FG também, tá, rapaziada? O canal dele, mano, vai estar aqui na descrição, ele que fez a thumb desse vídeo, velho, tá muito da hora. O canal dele é muito legal, então, cara, passa lá, beleza, rapaziada? Você vai cair mais nessas casas aqui da frente ou... É, dessa aqui, da frente, da frente. Ah, tá, beleza, 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 beleza. Tipo, eu vou dropar nessa aqui, eu vou dropar nessa aqui, ó, vou dropar nessa aqui. Ou se não der, dropa na mesma casa aqui, ó. Aí a gente vem correr pra cá e vai lá pra trás. Eu consigo não amarelo, eu quero que eu... Ele tá lá atrás, ele tá lá atrás, tranquilo. É, pode vir, pode vir. Só me segue. Eita. É, pode vir pra cá agora. Lembra aquela que a gente fez? Pode ficar trocando de ligar, se quiser. Vamos. Vamos rir. Nossa, você... Meu Deus, se a gente morrer. Só não, não dá morrer. Não? Indute. Só ver aqui. Subi. Ai. Misturei. Ó. Ai, botou um. White. Botei. Botei. Gostou. Olha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A minha unha dos dois tem de fora Devei, devei 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 O que é isso? Boa Soltam um aqui Ué O que é isso? Chegou Opa, estou aí? Boa Acho que estou pequeno Vai quebrar Morreu Quarenta, meu filho É Ai, meu baleiro Boa Vamos aí Vamos nadar aqui Bora, bora Tem um cara frio Vem cá Tô quase zerado de hard Nossa, eu tô zerado de pedra Hum, tô tranquilo É isso que eu tenho que tirar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ai, meu carinho Vem cá, para aqui Vem cá, para aqui Vem cá Vem cá Vem cá Aê Nossa, 90 Nossa, 90 Nossa, 90 Nossa, 90 Nossa, 90 Calma aí Calma, vou dropar Ai O que é? O que é? Vai precisar de refresh É, então A gente tá muito mal A gente tá muito mal Ai, se a gente vai ser uma arcão Eu tenho arcão Nossa, se vai dar para ter escada Ou a gente vai defender Onde? É, não tá faltando Eu não tenho loot É, então Que verso Voltou Eu tô Eu tô Eu tô Mas eu tenho a ter a più cheia É, eu tô Aqui na frente Aqui em cima Pois é Ah, que não 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 Sai daí, pode, sai daí Pode, sai daí É, eu Eu tô Como vive correndo? Olha, a gente vai ter que correr agora Tem que correr até ali É, eu tô Na corrida, vem Só vem, não atira ninguém Tá Só corre, só corre Ai Tô 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 Estou Tô 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 Nossa, que lugar aí pra fechar uma fecha? Aham Esse aqui, esse aqui, vai cá No cantinho aqui embaixo Não dá Poxa, subiu o lençol Dá sim Só vem Corrida quer dizer Cheguei Ai, o ai tinha Eu caí aqui na boca do meu Nossa Olha Nossa, ai, galera Ai, nossa, perfeito Ai, não, quero aqui Morri Achei copia pra cruzar aqui Não dá pra mim Não dá De boa Vai Ai Grudou Pegou muito o mech Ai GG Jogou demais Tá bom Drupou um cara comigo Nossa É que eu cheguei pra sua casa Ai, eu cheguei já Ai, eu cheguei já Ela subiu, mas nem faz depois Não é daqui Tem uma auge aí Boa, pegou aqui Ué O baú O baú não pegou, cara Oita O baú não tava pegando Oita O baú não tava pegando Oita Oita Nada pra Ah É, eu fiz de pedra Trunca Faz isso aqui, ó Olha Edita aqui Só vem, só vem pra mim Boa Florei Ai Tá bom Seja aqui já? Tá bom Não Ainda não Boa, tá Pode topar as coisas de madeira, tá? Não basta mais pra cima Ah, tá Bele, bele, bele Vamos esperar Adiantar mais um pouco Pode botar madeirinha aqui Boa Volta pra nós Só vem Só vem Só vem, no mesmo esquema Volta pra gente Já tem pedra? Dropa Verado de pedra Marca safe Só a gente... É isso Tem bala de ar? Eu tô com 90 Eu já tenho 70 Vou dropar um pouquinho aqui Porque eu nem vou usar R Você valeu Vez, que palma Calma é, Dirk Eu vou dropar mais um pouco R Eu não sei se eu vou usar A gente tá assim, meu 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 Eu não tô acreditando, velho Tipo tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Foi aí Algo vai ficar aqui, e a gente vai correr tá Sendo wollten desliza Tá Mel gitti Mais só me segue só me segue ó ó ó que é isso consegue adiantar um pouco tá não sei não 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 dá para segurar um pouco por que a gente tá acima de 250 está muito assim é estar acima de então e aí vai precisar subir oi 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 e aí galera aí mano o daqui tem que sair nessa partida tal foi para me dar o pronto e sair tá para mim poder jogar uma aqui que é basicamente só os nossos dos dos e mesmo assim deu para chegar nenhum de game make algumas isso então eu vou explicar meio que que eu fiz nessa partida né para sobreviver Primeiramente, né, cara, cair seixo Eu não vou cair em Corindial, em uma cidade Porque eu sei que vai ser muito difícil de me matar um Doom, né Aí beleza, né, rapaziada Eu tinha que jogar muito seixo, né Porque a minha ideia era pegar pontos de colocação E não de kill, já que eu tava solo, né Aí eu acabei pegando uma lancha E olha que plano doideiro Eu nem tinha cura direito Mas meu plano era chegar lá atrás de lenharia Um pouquinho mais atrás ainda, tá ligado Basicamente, só rotando aí pela água, tá, rapaziada Acho que já já... Ó, ó o mapa Eu tinha que chegar ali onde tava sempre Na verdade, atrás, lá da caverna do comando, tá, rapaziada Então, cara, loucura, doideira, mano Olha aqui, rapaziada Eu tava atrás de toado, inclusive, tinha o barco E eu achei um cara, tá Acabei achando um cara E quando eu vi que o coração eu falei Mano, talvez ele esteja equivando Eu acho que eu consigo me garantir e eliminar ele, né Mas aqui, né, era meio arriscado Que eu tava solo, mas que solo Mas eu tentei Aí que eu já dei dano E eu tentei o dano o mais rápido possível Porque eu sabia que ele podia ter do Mas... Não tinha Errei, né Mas podia ter Ele podia estar chegando Ele podia estar falando desesperadamente Tem um cara comigo Tem um cara comigo Tá ligado Mas não foi o caso Vai, rapaziada Vé Eu também não deixei ele se curar Ele foi expandir um monte de box Aí aqui eu vi que tinha até ele par Mas eu falei Mano, pode ser um doido ali, velho Eu tenho que acabar essa fight logo Cara, menor Pegar minha lancha e vazar Se o do Dani chegasse Eu já vazava Mas eu só eliminei Aí quando eu vi que era só um Falei Hum, teripar E talvez ele venha E talvez seja até um doido Me rushando Peguei Nem peguei o ult direito Só peguei a estrela Que era o do Kalei Já usei a lancha Tá, rapaziada Aqui, ó Um pouquinho do meu percurso Tá ligado Correndo com a lancha Tá ligado Agora eu tinha bastante cura E é isso, tá, rapaziada Como é que é alto do mapa Costuma ter bastante lancha aí, né Nessas águas Então eu acabei achando outras lancha Usei o turbo pra caramba E ali, ó Tinha outra lancha E é isso, tá, rapaziada Eu fiz meu caminho aí Rotando de lancha Beleza, rapaziada E é isso, tá, cara Rotaçãozinha mais face Dead Zone Olha aqui, rapaziada Finalmente cheguei Onde eu conseguiria Onde eu queria E eu acabei achando Uma ogie roxa Como eu tava solo, né Acho que era melhor Eu levar mais cura, né Rapaziada Porque às vezes Eu precisava tankar Tudo mais Aí eu ia só de sub-12 Tá ligado Mas essa ogie roxa Foi voar Vai, eu não tiro a sub-12 Então Jogar de três armas mesmo, né Igual o jogo esse, tá, rapaziada Aproveita aí pra pescar Que é bom, né Quando eu tá jogando safe E aí, tá, galera Consegui pescar aí Uns baia cura, né Pra levar E é isso, cara Então, ó Acho que tá um pouco aí Da minha pesca Também consegui pegar Full shield aí, né Com água-viva Acho que eu achei Um peixe escudo também Eu tava com seis Tipo, acho que tinha Uma hora que eu achei Que eu tava com quatro Mas depois eu fui ver Que era seis, tá, rapaziada Então VGG, tava big demais Aqui, tá, rapaziada Bem no cantinho do mapa Só pescando Tá nervoso Vai pescar Aí, rapaziada Achei isso aí Eu tava conseguindo Pescar mais dois baia E os outros dois Tavam lá no storm Eu entrei no storm, né Só pra pegar Os dois baia aí Eu fiquei com quatro baia E seis pets Tava muito bem de cura Muito bem de healing E aqui na safe Não fechou na água Então, o que que eu fiz? Eu ia andar Até aquela casinha Que tem perto De bosque gorduroso Tá ligado? E ali eu ia pra chão firme Pra terra Só que acabou Que ali do lado De acampamento Do abraço Foi Talvez não tenha Cara Acho que o ar Vai tá mais safe Do que o ar Tipo Do lado De bosque gorduroso Aí eu acabei Indo pra Do lado De acampamento Mesmo Tá, rapaziada Ali embaixo De acampamento Do abraço Foi Então, vejam aqui Ali, ó Eu ia continuar Nadando Mas aqui, ó Eu continuei ainda Na verdade Mas eu continuei Só até Aquela viradinha ali Aí é que apareceu Um cara, velho Eu falei Eu vou ficar parado Porque aí pode ser Do, né, rapaziada Eu vi Um farmando Deve ser sol Aí, mano Minha ideia Ela já tá um dano bom Nele Já De dois Eu subi Tentei na doze Mas não conseguia Aí é que eu tinha certeza Que ele era sol Tá ligado, velho Tive sorte De ter achado dois sol Nessa partida É que, mano Eu tava confiante Tá ligado Em fightar, mano Aí que eu falei Mano, tem quatro baia Pra tankar Minha ideia Não ia usar tudo Mas tem o baia Tem o cura-cura Tá de boa, velho O cara eu já não sei Eu fiquei aqui Com um pouco de recena Um pouquinho de medo É claro De Ruxar lá E o cara acabar Me eliminando, né Entrar na box dele Só que aí Eu vi que ele começou A se riu aqui No modo surdo Bem, rapaziada Eu também me riu Minha ideia Na verdade Era usar o baia E descer lá Aí que, cara Usei o baia Eu já te sinto Porque eu vi Que ele tava rilando E parecia ser kit Tá ligado Eu até dou Eu eliminei O cara só tinha Uma pistola Tá, rapaziada Auxiliar Então eu acredito Que, sei lá Mano, eu não sei Se o Dudley restou E ele vivou pra cá Tá ligado E o Dudley acabou Sendo eliminado O Anavan Não sei o que aconteceu Tá Eu acredito Que ele não esteja Só com a pistola Por estar vivo A partida inteira Eu acredito Que ele tinha acabado De ser restado Eu acredito Que ele foi lá Pra formar E é isso, rapaziada Então GG, mano De Deezbo De Deezbo Enfim, rapaziada Aí é que eu tive que usar baia Mas é uma coisa Não é, mano Dois baias Na verdade eu gastei só um Por um ponto Tá ligado Eu peguei um ponto de kill Aí é que eu não usei esse baia Porque eu tentei achar Outra cura menos importante Tá ligado Que baia cura, véi Aí é que, rapaziada Eu já tava um pouquinho Mais no end Beleza, mano Farmando aí Mets Que eu sei que eu ia precisar Que eu ia ter uma pressão Foco do caramba Puta sol Tá ligado É que, rapaziada Eu fui rotando Né, cara Mano É aquela coisa, mano Senta sol Tenta rotar o mais Se você tiver Tá ligado Dead zone E aí Senta, rapaziada Pode ir para Aí, beleza, mano Agora é só ficar lá no canto E é isso, mano Fazer uma boxzinha Só que aí eu tomei um pouquinho De foco do escarauado Dirigível, mano Aí em cima de Tilted, ó Eles começaram a me focar Ah, acredito que eles viram Que eu era só O certo é que eles me arracharam A gente, tá ligado Ficaram a outra deles Eu expandi de madeira Para não gastar muito mais Aí eu vi que eu virei muito foco Aí o que eu fiz Fui tentar ir Judei de pedra Os caras pararam de focar Porque eu fiquei ali atrás, ó Fiz essa boxz Me focaram Aí eu fiquei ali atrás Ninguém nem me percebeu Fiquei de boa Fiquei big, tá ligado Até a safe fechar E é isso, tá Não fechou em mim, beleza, rapaziada A safe, como vocês vão ver ali já já, beleza Mas é isso Não importa a intenção É, mas mesmo assim Tava uma safezinha boa Eu esperei o máximo Pra ir, tá ligado Eu não tinha ninguém Pra me rotar de boa Também não tinha muito médio Só que eles caras Me atrapalharam um pouco, né Que foram focar E cara, só Fazer um boc de madeira Não dá Porque eu ia que eu usasse 61 de pedra 99 de metal, né Que metal de narraia pequena Não dá pra ver Pra me dar uma bocinha, tá ligado Eu só fiquei aqui no alto Não era safe Mas tentando punir alguém, né Cara Não tinha muito o que fazer aqui não E rapaziada Se meu microfone Estiver estourando um pouco Eu peço desculpas, tá Mas aí não é culpa minha É o aplicativo que eu uso e tal Eu sempre falo Quando eu tô narrando vídeo, tá ligado Assim, narrando Conversando com vocês Tipo, narrando mesmo, tá Quase não que eu narro Gravo mesmo lá na hora do jogo Mas aqui que eu tô narrando Por cima A voz fica um pouco estourada Não é muito Mas eu peço desculpas Mas isso é com o pai do aplicativo Que eu uso o Share Factory Não é o microfone, tá Que nos vídeos não só é estourado Que eu não narro Peço desculpas Mas é o único aplicativo que tem Assim, de narrar pra PS4 Pelo que eu saiba Aqui, cara Não sei o que me deu Pegar raio Eu acho que ia ficar um pouquinho Pegado Acima desses caras Tá ligado Mas tinha cara lá comigo Mas aqui foi Até uma posição boa Deu pra sobreviver um pouco Não foi isso Que fez eu Ser eliminado Beleza Aqui foi Ficar big Não sei se Estava mais ou menos Favorável Pra mim Pra nós Foi errotar Aí eu não sei Que Às vezes Eu me confundo Eu acho que a fey Achei que a fey Estava literalmente Pra lá reto Mas não era tão reto Aí que eu Rapidamente Eu falei Descer Nem tô me dando de queda Aí esses caras começaram A me focar Eu falei Aí sim, mano Vai focar Teu tio Aqui, mano Eu meti louco Peguei o carro E se eu não batesse ali Ia ser perfeito Foi Eu saia atropelando tudo Aí acabou que não me deu Até essa hora Que eu escutei o balão de café Será que pegaram o meu carro? Me susto Pegaram ou não Eu não era atropelado Ali Me ferrava, né É que rapaziada Eu fui indo Essa corridinha nova Que chegou, né É muito boa pra rotar Essa deslizada Também ajuda bastante Aí que eu falei Mano Fulmo Ou a pior É o arquiteto, tá ligado Mas eu mal Eu ia ser Eu ia ficar de bola Ali embaixo Nem roubei a parte Que eu tinha Nove builds Eu acho Não dá pra ver Muita na minha Tadina Aqui Mas eu fiz Veio Foi Ferrou Mano Não tem mais bala Eu tinha até que eu tinha Aí eu fiz parte Aí olha isso rapaziada Pau Pau Cheguei Não cheguei É isso rapaziada Essa partida foi bem da hora Né Nuno É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E passa no canal do Dark Aqui